Tempo pra processar tudo o que passou, não é? Agora, quanto mais o Edgar... Oi, Edgar, onde é que você tava? O que é que te importa? Você não tá com a sua editora de volta? Não era isso que você queria? Que isso, Edgar? Sim, Edgar. Isso é jeito de falar com seu pai? Todo mundo aqui conseguiu o que queria, menos eu. Menos eu, porque eu perdi a Marcela, ela não me ama mais. Isso não é verdade, Edgar. E por que ela não voltou comigo? Quando eu fui na casa dela, o Renato tava lá toda à vontade. Ainda tirando ela com a minha cara, dizendo que não ia mais sair de perto dela por causa do Paulinho. E ela concordou. Edgar, se ele é pai do Paulinho, nada mais óbvio e justo. Você que vai ter que encontrar uma maneira de lidar com isso. E eu tenho que aceitar tudo agora, mãe? Hã? A Marcela quer um tempo? Beleza. Ela não quer me explicar o que tá acontecendo, ok? Eu entendo. O Renato fica perto dela? Sem problema. O trouxa é que engole mais uma. Só que o seguinte, eu cansei. Eu não vou mais fazer papel de otário. Mas ele tá completamente transtornado. Mas é pior pra ele, doutor Gustavo. Imagina assim, o Edgar põe tudo a perder. Oi, sou eu. Eu preciso de te ver agora. Eu sou presa você me ligar. Nessa hora. Surpresa você ter voltado pra casa da sua mãe. Quer dizer que vocês se acertaram. É. Mas você não veio até aqui pra saber de mim, né? É que você se engana. Eu vim aqui exatamente pra saber de você. Será? Deixa eu adivinhar. Você correu atrás da Marcela pra fazer as pazes. E as coisas não rolaram como você imaginou. Daí você lembrou da estepe aqui. E veio atrás de Consolo. Foi ou não foi isso? Olha, Amanda, a sua amizade é muito importante pra mim. Independente do meu caso com a Marcela. Vai, Edgar. Se você e a Marcela tivessem voltado, você nem ia lembrar da minha existência. Olha, não é boa. Não faz isso comigo, não. Eu gosto de você de verdade. Eu não mereço isso. Desculpa. É, Amanda, desculpa. Eu tô com fúbio. Então vai procurar um terapeuta. Liga pro amigo, sei lá. Agora dá licença que eu vou pra casa. Amanda, peraí. Peraí. Quando eu falo que eu gosto de você, quando eu falo que eu me preocupo com você, eu não tô mentindo. Você não veio até aqui porque você gosta de mim, Edgar. Você veio por desespero, tá escrito na outra testa. E se fosse assim é melhor, a gente não se vê. Tchau. 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 Eles dizem que ele quer